Para todos, para todos, companheiros, é um prazer ver a casa cheia do nosso partido com gado, com vontade de reconquistar e agar e de fazer um debate político com qualidade nesse período em que a luta de classe passei acima. Foi um prazer ver os ouvir e com muita alegria que a gente tenha essa casa do Partido dos Trabalhadores tão cheia. Quero cumprimentar aqui o Ronaldo, meu companheiro aqui o Reginaldo, e nós vamos com certeza unificar esse partido para ganhar pelos votos. E eu, nosso presidente do PT, me apresentando a todos nós, e não poderia deixar de saudar também o Mário Miranda, que fomos juntos fundadores desse partido, e o Mário que tanto nos ensinou, não nos respondeu. Falei, com muita alegria que a gente vê a casa cheia. Eu estava pensando aqui, que o primeiro passo para a gente construir a Vitória e o Belo Horizonte, ele está dado. E há muito tempo isso não aconteceu. A executiva estadual e a executiva municipal, por unanimidade, aprovou o nosso partido, vai ter candidato o próprio Melo Horizonte. E essa unidade da militância nos faz sair de um patamar importante do próprio território, que é a unidade do partido. Essa unidade se dá no momento em que nós teremos que enfrentar os nossos universitários, do ponto de vista sempre político e ideológico, mas com muita convicção. A convicção de um partido fundado há 36 anos atrás, que tirou da miséria 40 milhões de brasileiros e brasileiras. A disputa política e ideológica de um partido, que permitiu que negros e negros chegassem à universidade pública do Brasil, pois, praticamente, era completamente impossível. A vontade política e ideológica de mostrar ao Brasil que o partido que permite que os pobres tenham agora o seu espaço na vida política e que se não distancie dela, é o partido que vai colocar e disputar no momento difícil a questão das eleições e a conjuntura política. Ou seja, em outras palavras, nós temos um legado histórico muito importante que o partido dos trabalhadores trouxe. E temos muito orgulho do partido dos trabalhadores, que ajudou a derrubar a ditadura, que nos fez ultrapassar os marcos do neoliberalismo puro e concreto do PSDB e iniciar uma nova experiência histórica no Brasil. Esse partido está vivo, muito mais vivo do que pensam os nossos universitários. O presidente Lula, nos 36 anos agora no PT, mostrou a carga que tem a peãozada aos operários, os trabalhadores, os trabalhadores, as mulheres e os homens brasileiros. Atacado covardemente, atacado de forma viva, injustamente pela Rede Globo e por toda a imprensa golpista do Brasil, o Lula mostrou que nós temos passado, mas temos também presente e futuro para continuar construindo o Brasil. A primeira necessidade de termos de uma candidatura própria no horizonte é essa. Nós não podemos deixar essa militância sem resposta. A cada ataque, uma resposta é a convicção das nossas certezas e das nossas convicções de política. Nós não podemos acertar que algum do campo faça alguma crítica de corrupção. Porque eu pergunto, alguém nesse país acredita que Aécio Neves é um arado da moralidade de uma pessoa, não é? Ninguém acredita nesse Brasil. Acredita sim que ele é verdade, que nada dele pode ser investigado, ao contrário nosso. Que nós investigamos e mesmo que tenha sido ele. Entre nós, a investigação é fundamental nesse aspecto da corrupção. Ele se teme, ele se tem medo de serem investigados e por isso, armam todo um polúdio e uma blindagem para se tentar esquivar, como Aécio Neves faz, da lista de furna, mediante a tantas corrupções que aqui em Rio Grande do Sul se iniciaram, como o próprio Mensalão, chamado Mensalão do Campo, que teve origem de Rio Grande do Sul. Nós precisamos falar de corrupção e nos sair com carinho de corrupção na peste, porque foi o outro público que era aqui. Então, com esse assunto, não nos abertronta. Não nos abertronta este ímpeto golpizo das elites brasileiras. Nós queremos fazer uma discussão sim nos rumos do Brasil. O Brasil precisa de uma nova política ecológica para crescer, para desenvolver. Nós precisamos inverter prioridades de novo no Brasil. Tem uma série de questões que têm que ser levantadas e, se forem levantadas, e nós também faremos questão de discutir, nós temos argumentos econômicos. Mas um aspecto também será discutido, e eu diria, é o aspecto principal. A cidade do Belo Horizonte, quem foi que, em Belo Horizonte, fez com que a nossa cidade avançasse, tivesse programas capazes de atrair os mais pobres e beneficiar os negros ou jovens daqueles que nós nos propusemos a defender. Foram exatamente os governos de Patrícia Maneias, de Sérgio Gato, de Fernando Pimentel, foi o Orçamento Participativo, foi a inversão de prioridades, foi o sistema ONG e saúde, foram as unidades municipais de ensino infantil, foi o plano de carreira das professoras, foi, enfim, a luta que nós iniciamos na rua Curitiba para dizer que o Belo Horizonte era do povo, e que a praça era do povo, que as barracas eram do povo, na praça era do supera, e que derrotamos a direita desde aquele momento que nós elegimos uma participação popular assertiva, que agora, Márcio Lazeta, desmancha a ordem dos vícios da nossa Belo Horizonte. Nós queremos de novo uma Belo Horizonte participativa, uma Belo Horizonte que pulsa, uma BH que tenha a qualidade dos programas que só o PT teve a ousadia de implantar. Nós recuperaremos essa Belo Horizonte, a Belo Horizonte do Festival Internacional do Teatro, a Belo Horizonte das Conferências de Saúde, de Educação, dos Direitos Humanos, das Mulheres, da Juventude, a Belo Horizonte que pulsa, que carote, que conversa. Essa Belo Horizonte que estupramos e estão destruídos. A Belo Horizonte que eu estive lá no Carnaval, em que a Juventude tem boa edição na certa. Nós vamos pular no Carnaval, nos nossos blocos, quer crer o prefeito, quer o Pedro, porque a nossa cidade é a luta. Nós não aceitamos ver com a caixa de isopor e nem o nosso churrasco, porque é isso que ele tem o nosso churrasco. Esse acerto burocrático fez da cidade um palco de conservadorismo. Nós vamos voltar à alegria na cidade. Nós não vamos demorar, né, geral? 20 anos para resolver um problema de enchente, vai ser incomodado assim lá na caixa freca. Não é possível que tem que demorar 20 anos para resolver um problema na cidade com toda a criatividade do programa que tivemos. Essa Belo Horizonte que é a dada da discutir em São Paulo, nós estaremos para cá para mostrar que o coletivo deve ser ponderante em relação à individualidade. Também a discussão terá que ser feita sobre a cidade que queremos e a coletividade da cidade. Eu fui vereador de Belo Horizonte dessa hora. Ajudei na lei orgânica, depois também tudo passou no solo, fui colega na cama do Regílio de Maranhão, do Patrônia de Maneias, da Neuzinha Santos, do Alberto Carvalho, do Padre Lá, de tantos. Eu sinto que Belo Horizonte quer retomar aquilo que só partiu dos trabalhadores, junto com aliados, desde a produção de povo. A mudança, o povo brasileiro, o povo de Belo Horizonte está cansado do Conselho da Olímpia de Márcio da Sércia. E essa militância vai saber fazer pulsar a força e a criatividade do PT Belo Horizonte. Estamos juntos, eu e Reginaldo. Aqui não tem disputa e nem vai de prévio. Aqui tem a vontade de justificar a militância regional, para voltar pela ilusão de as mãos do Partido dos Trabalhadores e de um programa democrático popular. Até a vitória! Um beijo, gente. Parabéns. Justificar o seu desempenho de atua na aula vai fazer uma cirurgia na parte.